Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que sou o coração Pode entender Fundamental é o mesmo amor É impossível ser feliz ou sim O resto é mais E tudo que não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem demais senhor Brice Me diz É impossível ser feliz ou sim Da primeira vez É a cidade Da segunda vez É a eternidade Agora eu já sei Da onda que ser que eu não amar É das estes que esquecemos E contar Vamos a deixar sorprender En quanta noite vemos Involver Sou senhor 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 Só sim, senhor Vou te contar Se você dizer que hoje é um desafio no amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho vida igual eu sou Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Ah, meu comportamento é de música Eu mesmo mexendo, devo argumentar Que isso é voz nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer precede O que os desafinados também tem um coração Fotógrafo é você na minha voz e fez Já me enlouça o seu nome, grande lindão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito vai chicalado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados No fundo do peito vai chicalado Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Obrigado.